Música Dirigentes do Sebrae participaram de um encontro no G10 Favelas. O posto do Sebrae aqui, instalado dentro da comunidade do Paraisópolis, zona sul de São Paulo, é um dispositivo importante na engrenagem de projetos voltados à estimulação do empreendedorismo. Gilson Rodrigues, presidente do grupo, abriu o evento dando as boas-vindas aos presentes, entre eles o presidente do Sebrae, Carlos Melles. Que esse exemplo que vocês estão fazendo aqui hoje, de vir essa comitiva nacional aqui em Paraisópolis, na favela do Paraisópolis, poder falar dessa parceria, conhecer as iniciativas, possa se prosperar cada vez mais, ouvir de fato onde está acontecendo as coisas, né, e poder se inspirar para criar programas e projetos. Então quero muito agradecer ao Poit e também ao Carlos Melles pela oportunidade. Carlos Melles aproveitou para falar à comunidade e fortalecer a parceria. Estou muito feliz de ver o Sebrae presente, né, você entra lá na comunidade, está lá, Sebrae está aqui, nada melhor do que isso. E o Sebrae estará, não só o Sebrae de São Paulo, o Sebrae do Brasil, nós estamos todos aqui reunidos para apoiar o G10. Em seguida aconteceu a reunião técnica à base sudeste, no auditório do Sebrae em São Paulo, para discutir e promover temas como gestão estratégica, boas práticas, inovação tecnológica, dentre outros. O primeiro dele é que não existe projeto da diretoria A, B ou C. Existe um projeto do Sebrae. Um projeto do Sebrae. E todos nós caminhamos para este projeto. O objetivo é comum, lá na frente de todos nós. E outra coisa importante que a gente tem praticado muito, presidente, e a gente tem falado que às vezes teve dias que a gente acreditou em palavras, hoje a gente acredita em conduta, é a harmonia entre os poderes. Que a melhor resposta que nós podemos dar a todos é o trabalho, é mostrar o que o Sebrae pode fazer para ajudar na transformação na vida de todas aquelas pessoas que são empreendedoras, que querem ou já têm o seu negócio. A nossa responsabilidade é prepará-las, levar o conhecimento, levar a experiência e fazer para aquele que tem negócio um negócio melhor e para aquele que está abrindo o seu negócio, que o seu negócio seja um sucesso. Dar a base sudeste, Claudinho, porque eu acho que é um prazer enorme todos nós estarmos no Sebrae nesse momento. Isso aqui é uma função divina, né? Está na Bíblia isso. A gente ajuda as pessoas num momento de tanta dificuldade. O que começou lá atrás com o Sebrae parecia um problema enorme. Hoje nós estamos aqui e vamos mostrar aqui algumas coisas que estamos fazendo graças a essa diretoria, graças ao presidente que está aqui e a tantos colaboradores de que nós somos agora solução e não problema para o Brasil. O Sebrae traz inclusão produtiva, transformação digital num tempo em que todos estamos de máscaras. O Sebrae traz dignidade, traz trabalho para aqueles que não encontram trabalho nesse pós-pandemia. Então, acho que mais do que nunca, uma função importantíssima do nosso Sebrae, presidente. Nós somos municipalistas. As coisas acontecem no município. Nós estamos diminuindo a força estrutural da sede do Sebrae São Paulo e jogando para o interior, porque é lá que acontecem as coisas e lá que nós precisamos fazer os arranjos produtivos locais. Quanto o Sebrae Nacional já levaram os empresários para fora para ver os arranjos produtivos locais, o Afonso participou de várias. É fundamental, acertando o selo arte, para que nós possamos fazer as pequenas agroindústrias, para que nós possamos fortalecer a cadeia produtiva do agro, da indústria, do comércio, do serviço. Nós transformamos a nossa sociedade. Para abordar o tema estratégia, os gerentes de São Paulo, Thais Piffer e Daniel Palácio, subiram ao palco do auditório. São os nossos objetivos estratégicos de aumentar o número de pequenas empresas atendidas, fazer a diferença, buscando resultado para os clientes, promover a melhoria do ambiente de negócios e a eficiência corporativa. Nós temos 33 escritórios regionais e hoje temos 255 unidades do Sebrae aqui, com 470 agentes, agentes terceiros, mão de obra de parceiros, prefeituras, associações comerciais, sindicatos rurais, ONGs, todos eles juntos com o Sebrae. A nossa central funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. São 150 operadores de atendimento, que fazem toda a orientação, mas além da orientação, também fazem mentoria, também fazem consultoria. Os gerentes Beatriz Gusmão e Rodrigo Matos do Carmo, enfatizaram o programa de políticas públicas da unidade e desenvolvimento local. O Sebrae, há três meses, lançou uma manifestação de interesse a todos os 645 prefeitos do Estado. Quem quer aderir ao programa Consórcio Empreendedor e os seus eixos de capacitação do gestor público? Dos 645, pasmem, 602 prefeitos e prefeitas colocaram no CPF e disseram, Sim, Sebrae, eu preciso da ajuda de vocês. Qual dos temas vocês acham que fez mais sucesso entre os 94% de prefeitos e prefeitas que aderiram? 99% desses prefeitos pediram para o Sebrae, me ajude a administrar a cidade. Essa bandeira aqui escrita competitividade. O que significa isso? Todo esforço que a gente for fazer em São Paulo, a respeito do desenvolvimento local, tem que desaguar em algum lugar. Qual é esse lugar? As MPEs formalizadas. Porque é elas que, numa eventual discussão, elas vão falar a nosso favor, tem que falar a nosso favor, porque eles recolhem imposto, recolhem o simples, né? E são peças fundamentais. Para falar de projetos e programas de inovação, o evento contou com a participação do gerente da unidade de inovação, Michel Porcino. Essa unidade que foi reestruturada no final do ano passado, para atuar principalmente com duas agendas. Como é que a gente pode trazer inovação aqui dentro do Sebrae, pensando em processos, novos produtos, pensando na relação que a gente tem com o cliente final lá na ponta. E, por outro lado, uma agenda, talvez a maior agenda de transformação digital para as startups de apoio a parques tecnológicos, que o Sebrae São Paulo já fez aqui em São Paulo, que foi a partir de um plano de inovação aprovado no conselho, com apoio da diretoria e de vários conselheiros que são afeitos a essa causa. Alexandre Robassa, gerente da unidade de relacionamento com o cliente, abordou outro tema de extrema relevância, a Feira do Empreendedor. Nós já estamos achando muito conservador. Primeiro, pelo engajamento dos estados. Isso fortaleceu demais o evento. A possibilidade de trazer mais expositores. Então, a gente já acredita que esses números vão ser, de fato, muito maiores do que o que a gente estava mirando inicialmente. Acho que é importante a gente ressaltar que estamos fazendo isso usando um método que, de fato, na prática, é quem está integrando todos os estados. Algo que a gente já fazia aqui, que nos é motivo de orgulho em São Paulo, que é as três diretorias e as gerências todas envolvidas nesse projeto, que é a feira, que a gente tem isso como um ponto de conexão entre todos, inclusive com os nossos escritórios regionais. Os diretores do SEBRAE Minas Gerais, Afonso Rocha, Amardem Magalhães e João Cruz Reis, acrescentaram ao evento temas sobre estratégia de negócios, programa Atender e SEBRAE Play. É preciso trabalhar o desenvolvimento econômico sobre a ótica de melhorar o desenvolvimento econômico no território para tornar aquele território amigável ao investimento. ele, ao se tornar extremamente amigável ao investimento, você viabiliza a vida das empresas no suporte empresarial. Quando a gente fala do processo de atendimento, de quem está ali na linha de frente. A gente tem uma campanha bonita, chega lá no escritório bonito, e a hora de conversar com o atendente lá, ele tem toda a capacitação necessária. Então foi por aqui que a gente investiu, o nosso NPS era um dos piores do Brasil, hoje também entre os melhores, graças a todo um esforço, parte dele, creio eu, que tem a ver com isso que a gente fez. É o SEBRAE Play, é do sistema SEBRAE, a gente vai mostrar o estado que está, e na verdade isso aqui é uma grande oportunidade de compartilhar com vocês, e um convite para a colaboração de vocês com o conteúdo e a ação. O evento ganhou contornos finais com as palavras de agradecimento e incentivo do presidente da base, Cláudio Mendonça, e dos diretores do SEBRAE Nacional, Eduardo Diogo e Bruno Cuic. A cobrança é da sociedade, a cobrança é aquilo que você colocou à noite aqui, e o João também colocou aqui, se você não fizer, sabendo que a gente tem recurso, durante uma pandemia, o tanto que o SEBRAE trabalhou mais, mas porque a gente acredita que é possível trabalhar mais, mas nós podemos fazer mais ainda. Vamos fazer, vamos acreditar, e a equipe SEBRAE São Paulo que esteve aqui apresentando, parabéns. Agora a nossa obrigação é colocar o quê? Colocar os recursos a serviço do Brasil. Não é a serviço do Eduardo, não é a serviço do Bruno, do Meles, do Poit, do Tício, do Ivan, do Guilherme, não. Mas é a serviço dos 20 milhões que estão aí fora. E esse é um desafio nosso cotidiano, desafio nosso a todo instante, para a gente poder fazer, da gente poder entregar para o Brasil, para que a gente possa realmente, cotidianamente, a gente trabalhar no sentido de fazer o nosso país sair da condição que a gente ainda se encontra, de que é aquém do que a gente poderia ser. Então, este é o SEBRAE Diferente. E o nosso papel como líderes é conduzir esse processo. E quando a gente vai, igual a semana vai, mostrar o resultado do SEBRAE para o Conselho, nós vamos mostrar simplesmente o que vocês estão fazendo, basicamente, ou o que nós estamos fazendo. Nós no papel de articular, facilitar, tirar a burocracia. Mas eu queria parar nesse ponto. A beleza do que está sendo construído. O SEBRAE está se renovando para construir um Brasil novo, um mundo novo, para as pessoas que querem empreender. Então, francamente, minha palavra agora é expressar a minha felicidade de ver essa coisa toda acontecendo. E poder, muito francamente, com humildade, fazer parte disso. Muito feliz, parabéns para vocês todos. O presidente do SEBRAE, Carlos Melles, fechou o dia reforçando o compromisso com o legado até aqui e a busca de apoio com o governo federal. O que nós tivemos hoje aqui foi uma aula de parceria, de companheirismo, de harmonia dos dirigentes, que nós vamos deixar um bom legado, que dá para conviver bem a indústria, o comércio, a agricultura, os serviços, o sistema S. Dá para conviver bem com o SEBRAE. Nós temos que ter tolerância, nós temos que ter a palavra de resiliência que está tão na moda. E vamos agora, nós estamos com uma missão dada pelo ministro Paulo Guedes e pelo ministro Onyx, com o desmembramento do ministério, a gente fazer uma análise muito bem feita. como é que nós vamos ficar, quando é que nós vamos ficar, mas sentir no ministro Paulo Guedes uma vontade, uma percepção, se meu tempo de cheiro, de faro lá dentro, de fortalecer, de prestigiar mais o SEBRAE, tudo isso que nós passamos nos três poderes, eu quero dizer a vocês que aumentou a nossa temperança, aumentou a nossa confiança e aumentou a percepção que o Brasil precisa do SEBRAE e que nós estamos dispostos a fazer o SEBRAE que o Brasil precisa. Muito, muito obrigado pelo dia de hoje a todos vocês. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.